Música Converso agora com o Cristiano, falando em nome aqui do Conservatório de Itatuí, que são abertas, né Cristiano, as matrículas e rematrículas para o ano de 2017. Exatamente, começaram hoje as inscrições para os candidatos que querem, desejam estudar aqui no Conservatório, e encerrando no dia 20 de janeiro. Se quiser fazer as inscrições até o dia 20, como que pode estar fazendo? É presencial? Pode fazer pelo site? As inscrições são via site, o regulamento está lá no site com todas as informações necessárias, inclusive para 2017 ter um novo formato, o candidato com conhecimento musical vai enviar um vídeo antes de vir fazer a segunda fase, e os cursos que não tem conhecimento musical, é uma entrevista que vai ser marcada um dia para eles virem até Itatuí. E os cursos musicais são em torno de, qual é a quantidade de cursos? Há, são mais de 30 cursos envolvendo a parte de música. Fora, teatro, iniciação musical também que é para as crianças? Exatamente, artes cênicas, luteria, regência de banda e regência coral. Então são vários cursos, os interessados podem acessar o site, qual que é o site, Cristiano? É o conservatório detatuí.org.br. E tem alguma taxa de inscrição? A taxa é de 60 reais. E essa taxa é paga só uma vez por ano, né? Os cursos são gratuitos, ele não vai pagar mais nada para estudar aqui. E Cristiano, quantas vagas estão sendo disponibilizadas para este ano de 2017? Olha, entre todos os cursos são 370 vagas disponíveis para 2017. Então quem ainda não é matriculado, chegou a hora de se matricular, e quem já é matriculado tem que fazer também a rematrícula. Exatamente, agora é a chance de estudar no conservatório, e os veteranos também vão renovar a sua matrícula, quer dizer, garantindo a sua vaga para este semestre de 2017. E a chance de estudar no conservatório. E a chance de estudar no conservatório. E a chance de estudar no conservatório.